E aí galera, tudo bem? Hoje aqui é o quarto dia né, quinto dia que a gente tá aqui no Chile, nem lembro mais, tá passando tanto tempo. Aí a gente hoje vai lá no Parque Safari, no Parque Safari, lá aqui no Chile. Quando a gente chegar, vou mostrar pra vocês, hoje a gente vai ver tipo, os leão de perto, os animais herbívoros, vai ver se vão gostar. Como vocês podem ver, a viagem foi muito empolgante por Kenzo né, olha. E depois de uma hora no carro, finalmente a gente chegou lá no Parque Safari, olha que entrada bonita, olha. Logo quando você entra, você encontra esse leão aí na porta né, que enorme, a gente tirou até foto nele. E se você olhar o parque assim em si, ele é um parque até que bonito assim, arrumado e tal. Aí ó, é a área da fazendinha que tinha. As nossas entradas pro Safari do Leão. E aqui começa o nosso Safari. Quando entramos nessas jaulas, como proteção dos leões, logicamente. Quando entramos lá, já nos deparamos com os leões de cara assim né. Aí ó. Olha o Simba. O Chloe nem tava com medo também né. Foi corajoso. Ó, deram comida pro leão, ele subiu em fio da nossa jaula. Além do leão, a gente foi ver o Safari dos Tigres também, que era incluso. Olha o Prixos aí. Bem, ele não chegou a subir em cima, só deu uma olhadinha ali pra gente assim né. E ele preferiu o carro vizinho. E ele ficou na gaiola do carro vizinho. Um urubu me ignorando. Um urso super folgado, morrendo de calor, coitado. Gente, uma coisa interessante. Essa aqui é a jaula do... Do urso né. Você vê aqui, olha a proteção que tem. Só tem um... Uma mini cerca aqui né. Um riozinho e ali ele já tá ali ó. Ele pode chegar na gente facilmente. E desculpa cortar a vibe de vocês aí. Agora eu vou voltar com atenção do Animal Planet. Agora é o Safari dos herbívoros. Maconheiro. Aqui é umas plantinhas que davam pros animais virem até a gente né. Pra eles comerem. E chegamos lá. Olha quantos animais. Olha, isso aqui é pra você marcar o seu amigo chifrudo né. Aí ó. Marca o seu amigo chifrudo agora. Aí ó. Eu esqueci o nome desse animal. Eu, quer dizer, um burro. Uma lhama. Qualquer semelhança. É mera conhecidade. Uma corujo olhando feio pra um macaco. Uma corujo olhando feio pra um macaco. Outro primata. Um bicho empalhado. Um bicho empalhado. Quinze metendo um louco falando que brigou com um leão. Dinossauros dançando. E um idiota fingindo que é um deles. Mais. Bem depois de tudo isso a gente tava voltando agora pro centro do Santiago né. A gente passou um bom tempo lá. Aí ó. Parece que a gente tá de novo lá na Europa. A construção antiga. E eu não consegui finalizar o vídeo. Tô finalizando agora então. Pessoal fiquem aí com a imagem da Chloe. E obrigado por assistir o vídeo aqui agora. E não percam os próximos que eu vou postar. Desculpa pela demora aí. Falou! Obrigado.